O que aconteceu aí, Thiago? Véi, quebrou de novo esse carro, mano. De novo, véi. Ah, véi, não acredito. Não quer ligar? Não liga, mano. Olha aqui, ó. Agora a bateria deve ter estourado, véi. Nossa, não acredito. Ah, não, mano. Não, não, véi. É brincadeira, né? Fala, galera. Eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, acabamos de pegar o Aircross. Estamos testando ele agora. Cara, foi um pepino grande, hein? Foi foda, hein, Wesley? Foi, foi complicado. Que perrengue que a gente passou, hein, véi? Nossa, tava recebendo bastante mensagem, o pessoal perguntando o que tinha acontecido realmente com o carro, se era a ombriagem, o que era, porque a gente teve... A gente tava indo pra Londrina, pra quem chegou agora, não sabe? A gente tava indo pra Londrina com esse carro, esse Aircross. E, cara, travou o carro no meio da rodovia. E a gente não teve o que fazer, teve o que chamar a guincha, levar pra oficina. E eu achava que era a embreagem. O carro não andava pra ir pra frente, nem pra trás. Nada. Chegou na oficina, o mecânico desmontou. E deu uma grande surpresa pra mim, cara. Falou que o câmbio tinha fundido. Não prestava mais o câmbio e nem a embreagem. E teve que trocar com os dois. Uma pancada ficou na oficina, cara. Uma pancada. Mas acabamos de pegar ele agora, estamos testando aqui. É estranho, cara, porque a embreagem que tava nele, pra agora, pra essa, estranho. Você se acostuma, né? É, você se acostuma. E agora eu tô indo lá pra poder renovar a minha habilitação, a minha carteira de habilitação. Vou ter que fazer o exame de vista, cara. Será que eu vou passar, mano? Ah, espero que sim, né, cara? Se não, qualquer coisa você deixa aqui que o chofer dirige, tá? Ah, tá bom, então. Galera, eu tenho que ir lá fazer o exame de vista, porque a minha carteira venceu. E tá pra mim fazer o exame hoje. Eu tenho 30 dias ainda pra andar com a habilitação vencida. Mas já partiu renovar, né, cara? E hoje a gente tem mais uma missão, hein, Welto? Hum, qualquer. Hoje a gente tem que ir ver uma caminhoneta. O cara ligou pra mim, pra eu poder ir lá ver essa caminhoneta. Procura da caminhoneta. Procura da caminhoneta. Quem sabe aí eu tô à procura de um carro novo. Tô tentando comprar um carro novo. Que na verdade é uma caminhoneta. Quero comprar uma caminhoneta. E eu tô andando bastante atrás, cara. Eu, a Thaís, o Welto, procurando essa caminhoneta. Eu tenho esse carro, a Aircross. E tenho também um Sonata. E eu preciso passar esse Sonata. Cara, só que essa caminhoneta, velho. Tá muito fora de base, né, cara? Mano, eu tava achando que com 100 mil eu comprava uma caminhoneta, mano. Tá caro, né? Não compra, velho. Não compra. Mas somara que essa dá certo lá. Vamos lá dar uma olhada nela. Vamos lá ver e, cara, parte fazer o exame de vista. Acompanha esse vlog até o final aí que vai ter muita coisa boa, hein, galera? E deixa muito like e bora fazer o exame de vista. E deixa muito like e bora fazer o exame de vista. E aí, Thiago, deu certo? Cara, foda, hein? Foda, 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 mano. Passou ou não passou? Entra lá, mano. Vamos, foda. O cara falou que eu não posso mais dirigir. Eu não podia nem estar dirigindo aqui agora. Ah, é? Você quer que eu voe aí, então? Você tá louco? Passei, galera. Passei. Tô com as vistas boas, hein, fi? Passou de primeira mesmo? Primeira, não errei nada. Eu tenho que errar alguma. Não, mas tem umas letrinhas lá que ainda falaram pra você. Não dava pra saber se era um G, se era um 5 ou se era um S. Difícil de enxergar, né? É difícil, cara. Aí o cara manda uma luz assim, ó, pá! Você dá aquela... Aí que letra é? Só que é de boa. Passei, galera. Passei. Agora ele falou que... Como eu tenho a habilitação no celular, ele falou que amanhã já aparece a nova habilitação. Já atualiza, já. Eu acho que é pra 10 anos agora, hein, velho? Cara, a minha é pra pancada, né? Eu acho que tá por aí também, 10 anos. Nossa, aí é de boa, né, mano? 2032, se eu não me engano, a minha só. Então, agora eu acho que a minha é pra 10 anos também. E aí daqui a uns 10 dias chega em casa, sabe? A física, né? A física. Mas eu nem uso a física, eu só uso pelo celular. E agora, galera. Ó, nós estamos aqui em Sarandir. Fui fazer esse exame de visão. A visão boa, hein? Aqui em Sarandir. Agora ela vai partir pra Maringá ver uma caminhoneta. Eu não sei se eu vou poder mostrar, porque se der certo, eu quero fazer um vídeo específico, mano. Surpresa, pessoal. Então vai que dá certo. Mas a gente vai passar num outro local também, mano, que a gente tá indo pra uma lenda. E eu quero que vocês vejam de dia esse local, mano. O bagulho lá é intenso, hein? Bora lá, então. Não partiu? Bora, galera. Tchau. 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 O que aconteceu aí, Thiago? Velho, quebrou de novo esse carro, mano. De novo, velho. Ah, velho, não acredito. Não quer ligar? Não liga, mano. Olha aqui, ó. Agora a bateria deve ter estourado, velho. Nossa, não acredito. Ah, não, mano. Não, não. Só dor de cabeça, hein, cara. Mano, toda vez que a gente sai, esse carro dá problema, velho. Galera, peguei hoje da oficina esse carro, mano. Hoje. Agora vai estar na beira de uma rodovia aqui na estrada que a gente tava... A gente foi numa lenda, né, Wesley? Aham. A gente saindo pra estrada, mano. O carro morre aqui e não pega, velho. Eu não sei se a bateria estourou. Não dá nem sinal, cara. Olha o treinador, mano. Olha o treinador. Você viu aquela hora que ele deu o trabalho de pegar? Foi. Olha o treinador foi pro pau. Será? Puta que pariu, mano. O que nós vamos aprontar agora, velho? Vai ter que chamar socorro, mano. Não sei, cara. Ligar pro meu pai vir aqui, trazer uma bateria. Nossa, velho. Não. Tem nada que perda pra gente pedir ajuda. Só os caras da rodovia, mas eles passam muito correndo ali rápido e ninguém vai parar. Galera, só tá dando os rejuízo, mano. Vai ter que arrumar um carro essa semana pra poder sair pra... Não tem como, velho. Você sai com medo. Sai e não sabe se volta, né? Cara, gastei uma fortuna. Paguei hoje pra pegar esse carro. Agora, tem que ver que é um treinador de futebol, mano? Mais dinheiro. Preciso de uma caminhoneta urgente, mano. Liga lá. Cagado, hein? Que merda, hein, velho? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Vou ver o que eu faço. Não sei se eu achamos alguém pra vir ajudar nós. Se eu consigo trazer uma bateria aqui pra poder arrumar e ver se funciona, mano. Não, não pega, velho. Não dá nem sinal. Não tem sinal. E, ó... Óleo de direção, mano. Sabe por quê? Começou a vazar o óleo da direção. De novo. De novo. E não dá nem sinal, cara. É a bateria dessa merda. De novo quebrou esse carro, velho. De novo. Mas fazer o quê, né, velho? Vamos pensar o que a gente faz aqui. Liga, pede socorro pra alguém. Deixa aí, galera. Liga, pede socorro pra alguém.